Gostosa em alto e bom tom Acende um black e aumenta o som Que a gente brisa até de manhã Noite perfeita, Amsterdã O seu sabor é o whisky bourbon O mais perfeito que o lado bom Vi você sem roupa, virei seu fã Transa como se não houvesse o amanhã Eu tô achapando em você Juro faz um tempo Desde quando foi no meu apartamento Outra vibe, outro clima, outro momento Se você esquecer Eu te lembro Pra pra sério tá rolando sentimento Eu não penso alguém assim tem muito tempo Mas com você isso tá acontecendo Vem pra mim amor, vai te fazer bem Vem pra mim amor, já sabe que tem Vem pra mim amor, já sabe que tem Vai te fazer bem Vem pra mim amor, vai te fazer bem Vem pra mim amor, já sabe que tem Vem pra mim amor, já sabe que tem Vem pra mim amor, já sabe que tem Vai te fazer bem Gostoso em alto, tem bom tom Acende o black, aumenta o som Que a gente brisa até de manhã Noite perfeita, abstenta O seu sabor é o whisky bourbon O mais perfeito que o lado bom Vi você sem roupa, virei seu fã Transa como se não houvesse o amanhã Chupando em você Juro faz um tempo Desde quando foi no meu apartamento Outra vibe, outro clima, outro momento E se você esquecer Eu te lembro Pra pra sério tá rolando sentimento Eu não penso alguém assim tem muito tempo Mas com você isso tá acontecendo Vem pra mim amor, vai te fazer bem Vem pra mim amor, já sabe que tem Vem pra mim amor, vai te fazer bem Vem pra mim amor, já sabe que tem Vem pra mim amor, vai te fazer bem Vem pra mim amor, já sabe que tem Amor, vem pra mim amor, já sabe que tem Vem pra mim amor, já sabe que tem